Glória a Deus, aleluia! Queridos, quantos estão felizes na presença do Senhor? Diga amém! Glória a Deus, aleluia! Estamos por mais uma noite aqui, contando o nome do Senhor Jesus, né queridos? Com vários motivos para adorar o nome dEle. Se você está nesse lugar, se você está nesse momento, é porque você tem sim motivos para agradecer a Deus. Só pelo fato de você estar nesse lugar, respirando, com a sua família, você tem motivos para adorar o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos se pôr de pé, queridos, e não se Jesus, para a gente adorar. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, você que pode, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia! Diga assim apenas um minuto. Repita essa palavra apenas um minuto. Valem mais. Diga mais alto, valem mais. Valem mais. Do que em outro dia. Porque valem outros dias em outros lugares. Apenas um minuto vale muito mais. Do que em outros dias, Senhor. Vale muito mais, Jesus. Na Tua presença, do que em outros dias, fora da Tua presença. Oh, você canta esse louvor comigo. Apenas um minuto. Apenas um minuto em Sua presença. Atena... Apenas um minuto. Apenas um minuto. Atena... Apenas um minuto. Atena... Não vale mais que uma vida inteira sem Ti, apenas um minuto em Sua presença. Não vale mais que uma vida inteira sem Ti, apenas um minuto em Sua presença. Não vale mais que uma vida inteira sem Ti, eu quero, quero viver. Não vale mais que uma vida inteira sem Ti, apenas um minuto em Sua presença. Jesus 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 Você vai dizer apenas Cante bem alto. Apenas um minuto em Sua presença. Não vale mais que uma vida inteira sem Ti, apenas um minuto em Sua presença. Não vale mais que uma vida inteira sem Ti, apenas um minuto em Sua presença. Não vale mais que uma vida inteira sem Ti, apenas um minuto em Sua presença. Não vale mais que uma vida inteira sem Ti, apenas um minuto em Sua presença. Jesus 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 Tens liberdade aqui Espírito de Deus Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo Espírito Santo Tens liberdade aqui Espírito de Deus Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo Espírito Santo Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas De lugar Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas De lugar De lugar De lugar Tens liberdade aqui Espírito de Deus Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo Espírito Santo Tens liberdade aqui Espírito de Deus Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Eu sou tua casa Tua morada Tens liberdade aqui Eu sou teu lar Mude as coisas Mude as coisas De lugar Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas Eu sou teu lar Eu sou teu lar Eu sou teu lar Eu sou teu lar O teu perdão O teu perdão O teu perdão O teu perdão Ele será minha alma Ele será minha alma Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas Mude as coisas Te invulgar Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas O teu perdão É completo O teu perdão É completo Ele será minha alma Ele será minha alma O teu perdão É completo Ele será minha alma Ele será minha alma Eu sou teu lar Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas Te invulgar Eu sou tua casa Tua morada Tua morada Tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas De lugar Aleluia Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Jesus Queremos ver a senhora Que a glória Queremos sentir o teu perdão Vez mais É saber É saber Nossa adoração Senhor Aleluia Aleluia Glória a Deus Seja o teu santo nome Senhor Aleluia Jesus Cante Deus Deus eu já te vi Na saça ardente Deus também te vi No vento Deus eu já te vi Na coluna de fogo Deus também te vi Na nuvem Mas hoje eu vim aqui Pra dizer pra ti Não me deixe subir Sem ver tua glória O teu povo até pecou E bezerro de ouro Até fizeram Mas eu não saio daqui Sem ver tua glória Mostra-me tua glória Senhor Mostra-me tua glória Senhor Mostra-me tua glória Senhor Mostra-me tua glória Mostra-me tua glória Senhor Filho tu se posiciona Na vida daquela rocha Que já já eu vou passar E tu me vê de costas A minha face Você não vai ver Se ver você tem que morrer A minha glória vai esplandecer Na tua face Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Na Tua saúde eu derramo glória Na Tua casa eu derramo glória Na Tua família eu derramo glória Recebe agora a minha glória Na pregação eu derramo glória No ciclo de oração eu derramo glória Nos meus obreiros eu derramo glória A minha casa está cheia de glória A minha glória fez o mar se abrir A minha glória fez o muro cair A minha glória acompanhou o meu povo A minha glória fez eu fugir A minha glória te abraça agora A minha glória te cura agora A minha glória te batiza agora A minha glória te sustenta agora A minha glória faz o chão tremer A minha glória faz o muro reviver A minha glória faz o inferno apalar Desci aqui só para me apresentar Com glória Recebe a minha glória Recebe Oh levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Enquanto nós ministramos Vai recebendo aí no nome de Jesus Levanta a mão e vai recebendo Nessa noite Levanta a mão e vai recebendo Levanta a mão e vai recebendo O que você vai buscar nessa noite Vemos pro cúdo pra adorar Pra receber Pra sentir Pra entregar Então vamos entregar o que temos de melhor É nossa adoração Vai adorando 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 Adora 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 nessa noite Em nome de Jesus Só igreja adorando Levanta a mão e canta Diga diga Recebe Canta vai recebendo Recebe Graba a sua de que assúria Oh aleluia Diga Recebe Recebe a minha glória Recebe em nome de Jesus Recebe a minha glória Diga Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Quando a minha glória passar Essa enfermidade não vai suportar Porque a minha graça vai te abraçar Ela vai te curar Ela vai te curar Ela vai te sarar Recebe a minha graça Que desceu nesse lugar A minha glória A minha glória fez buru cair A minha glória acompanhou o meu corpo A minha glória A minha glória te abraça Agora A minha glória te cura Agora A minha glória te batiza Agora A minha glória te sustenta Agora Recebe a minha glória Aleluia Aleluia Vamos colocar aí para a igreja do Senhor Jesus Aleluia Espírito Santo de Deus João capítulo 6 Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu João Capítulo de número 6 Versículo de número 48 João capítulo 6 Versículo de número 48 Aleluia Amém? Tudo diz assim a palavra do Senhor Eu sou o pão da vida Vossos pais comeram a maná no deserto E morreram Este é o pão que desce do céu Para que o que dele comer Não morra Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Se alguém comer desse pão Viverá para sempre E o pão que eu lhe der É a minha carne Que eu darei pela vida do mundo Disputavam, pois, os judeus Entre si, dizendo Como nos pode dar este A sua carne a comer? Jesus, pois, lhe diz Na verdade, na verdade Vos digo Que se não comendes A carne do filho do homem E não beberdes o seu sangue Não tereis vida em vós mesmos Quem come a minha carne E bebe o meu sangue Tem a vida eterna E eu ressuscitarei no último dia Porque a minha carne Verdadeiramente é comida E o meu sangue Verdadeiramente é bebida Quem come a minha carne E bebe o meu sangue Permanece em mim E eu nele Amém? Vamos orar? Pai, queremos te glorificar Uma vez mais Queremos te bendizer Amado Jesus Pelo poder da tua palavra Senhor A qual nesta noite Iremos, Senhor, participar Aleluia Do teu corpo Do teu corpo e do teu sangue Iremos comer da tua carne E beber do teu sangue Teremos vida em si mesmo Estaremos em ti E tu estarás em nós Preenche, Pai Aonde precisa ser preenchido Cura Cura Aonde o médico Não consegue curar Sara Aonde a medicina Não vai Mas o teu poder A tua mão A tua glória Arante o brevouro E amanda Ará Blachúria Sara Nesta noite Vivifica O espírito De muitos Ó Pai Levanta o teu povo Uma vez mais Como um exército Poderoso Como soldados Valentes Aré Chui Amanda Ará Blachúria Emana Senhor Chui Amanda Canta Ará Blachúria Emana Sobre nós Mais De ti Mais De ti Como uma onda Senhor Emana Mais 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 Emana Pelo poder Da tua palavra Mais De ti Renova O teu povo Enche O teu povo Espírito Santo Da tua Santa presença Presenteia-nos Com a tua glória Nesta noite Que a tua Nuvem de glória Senhor Meu Deus Venha Preencher Cada cantinho De este lugar Assim Nós te glorificamos Te exaltamos Te bendizemos Amado e poderoso Espírito Santo Fique à vontade Este lugar é teu Amém Glória a Deus Quantos vieram adorar O nome santo do Senhor Aleluia Ele preparou a lenha Pro altar Mas o cordeiro se entregou Em meu lugar O que era Morte e vida Se tornou Um sacrifício Tu sou Tu faz Amém Teu fogo Em meu coração Tu faz Amém Teu fogo Teu fogo Em meu coração Ele preparou A lenha Pro altar Mas o cordeiro Se entregou Em meu lugar O que era O que era Morte e vida Se tornou Um sacrifício Teu fogo E faz Amém Teu fogo Em meu coração E faz Amém Teu fogo Em meu coração E vem com tua chama Queima Faz fogo Do céu Descer Tu tens Todo poder Tu tens Todo poder E vem com tua chama Queima Faz fogo Do céu Descer Tu tens Todo poder Tu tens Todo poder Espírito Santo Santo Tu tens Todo poder Teu fogo Teu fogo Em meu coração Faz Arter Teu fogo Em meu coração E faz Arter Teu fogo Em meu coração Em meu coração E faz Arter Teu fogo Em meu coração E vem com tua chama E vem com tua chama Queima Faz fogo Do céu Descer Tu tens Todo poder Tu tens Todo poder E vem com tua chama Queima Faz fogo Do céu Descer Tu tens Todo poder Tu tens Todo poder E vem com tua chama Queima Faz fogo Do céu Descer Tu tens Todo poder Tu tens Todo poder E vem com tua chama Queima Faz fogo Do céu Descer Tu tens Todo poder Tu tens Todo poder Aleluia Só tu tens Espírito Santo De Deus Deus E faz A Deus E faz Teu fogo Em meu coração E faz A Deus Teu fogo Em meu coração Teu fogo Em meu coração Em meu coração Teu fogo Teu fogo Fogo em meu coração E vem com tua chama queima Faz fogo do céu descer Tu tens todo poder Tu tens todo poder E vem com tua chama queima Faz fogo do céu descer Tu tens todo poder Tu tens todo poder E vem com tua chama queima Faz fogo do céu descer Tu tens todo poder Tu tens todo poder Glória a Deus, aleluia Glorificado seja teu nome, Santo Deus Já podemos sentir Espírito Santo a tua presença Sobre esse lugar Sobre esse povo Querido Espírito Santo Continua operando Através de louvores Através de orações Glória a Deus, aleluia Fale com teu povo Em nome do Senhor Jesus Adorar, adorar, adorar E não me conformar Adorar, adorar, adorar Até que Ele venha Adorar, adorar, adorar E não me conformar Adorar, adorar, adorar Até que Ele venha em ti Encha a casa Com sua dor e presença Encha a casa Com sua dor e presença Encha a casa Com sua dor e presença Adorar, 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 adorar Com sua dor e presença Adorar, adorar, adorar E não me conformar Adorar, adorar, adorar Até que Ele venha Adorar, adorar, adorar E não me conformar E não me conformar Adorar, adorar, adorar Adorar, adorar Até que Ele venha em ti Encha a casa Com sua dor e presença Encha a casa Com sua dor e presença E encha a casa Com sua dor e presença E encha a casa Com sua dor e presença E adorar, adorar, adorar E não me conformar Adorar, adorar, adorar Até que Ele venha Adorar, adorar, adorar Adorar, adorar, adorar Adorar, adorar, adorar Até que Ele venha E encha a casa Com sua dor e presença E encha a casa Com sua dor e presença E encha a casa Com sua dor e presença E encha a casa Com sua dor e presença Glória a Deus Aplauda o Senhor Jesus Amém Amém É isso Ouvi o meu Senhor Bater a porta E o meu coração queimou Ouvi o meu Senhor Bater a porta e o meu coração queimou Eu não vou parar Gastar em minha vida os seus pés Eu não vou parar Gastar em minha vida os seus pés Eu tenho fogo selado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Eu tenho fogo selado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Deixa queimar, deixa queimar 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 Ouvi o meu Senhor Bater a porta E o meu coração queimou Ouvi o meu Senhor Bater a porta E o meu coração queimou Eu não vou parar Gastar em minha vida Aos seus pés Eu não vou parar Gastar em minha vida Aos seus pés Eu tenho fogo Estelado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Amém Aleluia Jesus Glória a Deus Adora o Senhor de todo o seu coração Aleluia Porque o reino dele é um reino eterno Nada pode abalar o seu reino Aleluia Os reinos se abalão Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Os reinos se abalão Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade, fidelidade A tua igreja te adora 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 Os reinos se abalão Os reinos se abalão Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Os reinos Os reinos se abalão Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer, pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno Primado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno Primado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora A tua igreja te adora Quero ouvir sua igreja adorando assim, ó Teu reino é sempre eterno Primado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno Teu reino é sempre eterno Primado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade e fidelidade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora 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 Aleluia Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os teus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti 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 Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidades pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim E é bem maior E é bem maior Pois só eu sei Do amanhã Então recebe O abraço meu Pois a tua vida Pois a tua vida cuido Eu cuido Eu cuido Eu cuido Eu cuido Eu cuido Eu cuido De ti Descosa em mim Comece a sorrir Vamos colocar em pé a igreja do Senhor mais uma vez Estenda a mão pra cá Vamos orar agora pela vida do reverendo Aleluia Eu creio que Deus vai estar fazendo maravilhas em nossas vidas nessa noite, amém? Estenda a mão pra cá, vamos orar Doce Espírito Santo Precioso Espírito Santo Mais uma vez por Tua misericórdia Te suplicamos a Tua mão Vem uma vez mais confluir do Teu rio Faz águas, aleluia, brotarem em meu ao deserto Faz o que mananciais sujam em meus vales Pai, uma vez mais usa a vida do Teu Filho Brata dos altos céus Amado Espírito Santo Abraça o Teu Filho uma vez mais nessa noite Coloca as palavras certas uma vez mais Exalta o Teu nome uma vez mais Precisamos de Ti, Espírito Santo Viemos a este lugar para Te dar toda glória Todo louvor, toda honra e toda adoração E Te pedimos usa o Teu Filho uma vez mais Para a glória do Teu nome De uma forma gloriosa, poderosa e sobrenatural Pai, brada sobre a Tua noiva Fala com a Tua igreja Meu Deus, que as águas fluam Que as ondas de poder Que portais se abram nesse momento Que o mundo espiritual se manifeste no mundo físico Meu Deus, que a Tua nuvem de glória resplandeça E o Teu nome seja glorificado Assim Te louvamos Em o nome de Jesus Vem visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração abrir de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração armer de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Oh, 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 oh E Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia E Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia E Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia, incendeia E Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito, desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito, desce como fogo Santo Espírito, desce como fogo Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia 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 Incendeia